Fala galera, vem se tranquilo, eu sou o Corujinha e sejam muito mais muito bem-vindos a mais um Polícia e Ladrão Ai meu Deus, que saudade, tem que deixar muito like aí embaixo viu, só assim eu vou trazer mais Polícia e Ladrão E também, olha quem tá com a gente, o defunto, mas faz tempo hein Cadê o defunto, que eu não tô achando Caraca, esse bicho não apodrece, não sei como Se lá, cadê Coruja Eu tô com armado, tô armado Tá armado não, sei do meu time Só que aí que tá, eu Só eu tá, o crédito é todo meu Eu tô pensando assim, nessa ideia aqui Eu falei assim ó, Polícia e Ladrão a gente traz todo dia né Todo dia não, mentira que eu não tava gravando Mas a gente trazia, era sempre, sempre Mesma coisa, e aí não mudava E aí eu falei, vamos gravar um Polícia e Ladrão no Apocalipse Apocalipse ou? No Apocalipse do Fabrício Apocalipse? Entendi A velhinha Joel, a Mochimbinha também vem? Pera aí, não entendi Nossa, que bosta Nossa, mano Olha só, o Noah e o Kaique Pera aí, não, esse aqui é o Noah e esse aqui é o Kaique Eles, são seus policiais, vão estar lá dentro Protegendo o cofre pra gente não pegar o dinheiro E sair do banco Se caso a gente tiver com o dinheiro e sair do banco A gente vence o jogo E eu, oi Tá dando vantagem pra gente, tá botando o velho, mano Pra você ladrão, mano? Como assim? Por quê? Como assim? Não, não Ah, o pior é o que eu achei que o Temer ia ser de Apocalipse Zumbi Não de Areia do Deserto, não é, mas Vou, Cole Cuidado Estou nervoso Ah, então é o seguinte Eu e o Cole vai fazer dupla A gente vai entrar lá dentro Tentar pegar o dinheiro desses dois imbecis E aí sair do banco facilmente Porque eles são ridiculamente horríveis Oh, tadinho, tadinho Quero ver, sei lá, coruja Quero ver Está preparado, morto Para lidar com os mortos Ah, então, peraí Eu vou lidar com as pessoas iguais a mim? Exatamente Porque você é um Defunto Defunto é você Porque é mais morto Que nem grava mais vídeo, né, coruja? Não Nossa, agora você pegou na minha ferida Não, aí Eu tava pegando leve Ah, leve Me chama de defunto De morto Ah, mas isso aí A gente já sabe o que é, né Não faz muita diferença Vamos lá, de acordo com meus cálculos calculados Noah e Kaique São dois retardados Que não vão conseguir nem enxergar a gente direito Ih, fica tranquilo Não, esse pai Eles estão tão imbecis Que eles mataram todos os zumbis Que estavam aqui E aí Com certeza É isso mesmo Os zumbis iam atrapalhar a gente Eles mataram os zumbis É burro, burro, burro Ah, mas quem liga Melhor pra gente Mas tem que tomar cuidado, viu É se você ver aquele zumbizão grande Que é gordo É, ele explode E se ele explodir Ele vai saber que a gente entrou aqui A gente tem que fazer uma estratégia Aê, tem que evitar chamar a atenção Então, aonde está a Noah Que o bichinho é mais gringo Você sabe que o nosso Se a gente passar correndo perto dele Ele voa, né Caraca, devia ter trazido um ventilador E não uma pistola Zumbi infectado Infectado Saia 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 de mim Só atira Se atira Eles vão escutar Você já está vendo eles em algum lugar, mano? Onde será que eles estão? Não, a gente tem duas possibilidades A gente tem o cofre Que tem esse cofre aqui Que geralmente a gente usava E... Ai, cuidado Ai Comi Eu estou aqui Não atira Mentira Só não Mata ele Eu não atirei em você, não Relaxe Eu estou atirando No bicho O kumirou a pistola Na minha cara Ai, meu Deus Espera aí Sossegue e tiroteio Sem noção Aqui, ó A gente tem esse cofre aqui Calma Vamos fazer o seguinte Ficar um pouquinho para o lado Porque se tu for atirar Você não acerta minhas costas Fique tranquilo, meu querido Fique tranquilo Está tudo sob controle aqui Tá Aqui era o antigo cofre Caraca É muito antigo isso Eita, tem cinco zumbis aí dentro Aonde, aonde, aonde É mentira, besta Opa Ouviu O que foi Não escutei Alguém tomando água Foi você Não, não fui eu Coruja, estou escutando Ai, coruja, comendo Estou escutando passo Uou Onde Jesus Deve ser aqui embaixo Calma Toma cuidado Coruja, se eu estou escutando passo Pode ser que ele esteja escutando nossos passos Também Ih, rapaz Não, eu estou no shiftzinho aqui, ó Eu também, eu também, eu também Rapaz do céu Peraí, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó No corredor Porque tem um corredor aqui, ó E aí, Coru? A porta aqui está aberta Será que é aí que tem negócio para roubar? Não, aqui não Eu acho que tem um cofre lá embaixo, mas Tem vários cofres aqui nesse banco A gente tem que definir a qual que é que está com o dinheiro É, aí que está o problema, meu querido Mas peraí, deixa eu olhar aqui do baú Não tem bosta nenhuma aqui Não tem bosta nenhuma aqui também Ah, verdade Ah, verdade É, mas aqui eu acho que seria meio burrice, né Eles botarem o dinheiro aqui É, e aqui a gente Ai, que susto, mano Pelo amor de Deus Eu jurava que era um deles Meu Deus Tem um zumbi ali, Coruja É aquele lá Aquilo lá explode A gente tem que tomar cuidado E aí, o que você acha da gente explodir ele Para chamar eles para lá E a gente sai daqui E desce Não sei Você quer chamar a atenção dele? Não Não do zumbi, mas dos caras Olha lá, estão ouvindo? É você que está bebendo? Não, não fui eu Estou olhando nas suas costas Calma que eu estou olhando nas suas costas Mano, cadê? Controle Cadê esses dois paspalhos? Olha a cara do zumbi Ele parece que ele está assim Ó Tá vendo? Ele até realmente está Tu ouviu? Tiro Ouvi Eita Aonde? 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 Atirou na gente Vai na gente Desse tiro Foi mesmo Pegou aqui embaixo Calma Cuidado Cuidado Eu estou te... Cara, o que foi? Vendo Calma aí Eu vou descer aqui Pera Ai, quase que eu caio Você caiu deixando a pasta Relaxa Nossa Ai, estão bebendo água Coruja Mas de onde estão bebendo água Que não tem ninguém atrás da gente? Deve ser uma assombração Só pode Ai Olha o tiro Olha o tiro Cuidado Eita Fihão E agora E agora Pra onde que a gente vai, mano? Vou cuspir fogo aqui em cima deles É o dragão mesmo Ai Cala a boca Não tem esse sentido Eu falei da minha arma Calma aí Toma cuidado Col Toma cuidado Nossa, é muito burro Eles são muito burros Col Por quê? Eles correram? Não, porque eles não estão no cofre Corre Vem Segue Bora, 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 bora Socorre Socorre Fica de olho Se você veio com cara de idiota É o Noah, tá? Certeza Não, ah Me acostumei já E com cara de avestruz É o Kaique Ai Verdade Ele parece um avestruzinho Ele parece Tem o pescoço igual, sabia? Aham Eu vi ele Eu tava falando com ele no WhatsApp Ali! Ali! O quê? Ele está ali Ele está ali Calma aí Que eu vou dar um jeito Coruja Coruja Eu já cacei avestruz Fica tranquilo O Noah Fiquei sabendo que ele é uma capivara Ah, é? Aham Toma cuidado, hein Capivara Passou doença de rato Rua Ruta de Johnny? Como assim? Nossa, vocês estão vendo, né, galera? O que ele fala mesmo Você viu como ele trata a gente? Oi Oi Tem sangue na parede Água Coruja Eles estão aqui pertinho, mano Você viu a água? Parece que é do nosso lado, velho Ah! Eles vão estar no banheiro, se pá Não, pera Cuidado Vai olhar no banheiro que eu tô andando aqui Tá, onde que é banheiro, gente? Tem duas portas aí na frente Meu Deus! Nossa, ele quase acertou em mim Aonde? Nossa, acertei um, acertei um Pegou, atirei alguém Eles estão subindo em alguma escada Escutou o barulho? Escutei Deve ter alguém em cima da gente Ah, eles estão por aqui Ai, meu Deus, cadê? Calma, fica olhando nessa porta aí Que eu vou olhar nessa aqui Beleza, beleza Alguém levou tiro, ó Tem sangue ali também, ó Calma Nossa, meu irmão Pelo menos um já está ferido Toma cuidado Ó, aqui, sangue no chão Ó, sangue no chão Ai, ai, ai Da onde que tá vindo esse tiro? Tá vindo aqui da minha esquerda Pera Nossa, tô vendo ali, ó Ah, acertei também Acertei Eu não sei se eu acertei Eu sei que eu atirei Tá tudo escuro ali Calma Tá, como que a gente vai avançar ali, Cole? Como que a gente vai proceder? Então, boa pergunta Vamos fazer o seguinte Vamos iluminar Aos poucos Conta os citochas, tá de sacanagem É lógico, filho Tem que vir preparado pro negócio Cadê ele? Ai, mas aí tu vai iluminar a gente, Cole? Ah, é verdade Quem que tirou em mim? Aqui, aqui atrás Não, eles cercaram a gente Eles cercaram a gente A coruja, a coruja Faz o seguinte Olha esse lado que eu olho esse A coruja é tua mãe Você é bom pra caçar avestruz? Mas eu sou o melhor Ai Ai Ó, alguém deixou um cartucho aqui Alguém deixou um cartucho aqui Ô coruja, eles deram a volta Eles deram a volta Vão pra cá, vem, pra cá Vai, vai, vai Vai, que eu tô cuidando das suas costas Vai, vai, vai Bora, 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 bora Vai, bora, bora Eu acertei alguém Não, eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho Cuidado pra eles não aparecer a costinha Eu tô de olho, eu tô de olho Se aparecer Ai, meu Deus Cuidado com a guarita aqui, ó Tem uma guarita aqui Opa Acertei Acertei mais um Calma Calma Eu tô na guarita Guarita ali tem que é guarita, gente Aqui, é isso aqui Onde os guardas ficam pra cuidar de alguma coisa Ah, agora entendi Agora saquei Ah, eu sou desverso brasileiro, né? Não, você falou que era caçador de avestruz? Também Eu tive dois empregos, caçador de avestruz e exército brasileiro Ah, entendi Beleza, beleza, beleza Calma aí, deixa eu descer aqui Ai, meu Deus do céu Será que estão vendo a gente? Faz o seguinte Fica aqui na guarita, ó Bem aqui, ó Ó Ó, civil Pilantra Civil vai tomar tiro, meu querido Fica aí, fica aí, Cole Que eu vou descer daqui, ó Pra mim conseguir colocar a C4 na parede Ok, meu querido Estou aqui de olho Que isso? Calma Fica de olho pra mim Tão costa, tão costa Calma, pera Aí, pronto, a C4 na parede Ai, costa Eu preciso subir na guarita Cadê ele, cadê ele? Entra na guarita Calma, eu vou tentar explodir a bomba Toma cuidado Fica de olho Cuidado, ali, ali, goroso, ali Vou explodir, vou explodir É blindado, Cole A parede não explode Cuidado, costa, costa, costa Ai, meu Deus Saiu daí, coruja Basta daí Meu Deus Como a gente entra ali dentro Meu Deus Não sei Os tiros estão chegando aqui, meu querido Cole, tu tem TNT, pelo amor de Deus Eu tenho Fique tranquilo, meu querido Tem? Nossa, boa, Cole Porque aí eu taca a C4 na TNT Ela explode, explode a parede Vai ter que ser a moda antiga, meu querido Vai ter que ser a moda antiga Cuidado Ai, costa Ai, ai, ai Filho da mãe Meu Deus Ali, correu Peraí, ó Tem um aqui na frente Tem outro ali, coruja Tem ali, atrás da planta Atrás da planta Ai, meu Deus Aí, acertei, acertei Acertou? Ele deu o grito ali Acertei Tá, faz o seguinte Eu vou te guardar Eu vou te guardar daqui Ai, ai, ai Onde? Que isso? Caraca Pegou o cú A gente vai morrer aqui dentro Mano, ferrou Coruja Eu, o salvador da pátria Irei levar um Não, o culto vai morrer também Fica aí Tô te guardando, tô te guardando, tô te guardando Foi embora, pilantra Foi embora? Tá bom Tô de olho aqui, ó Ai, meu Deus Não foi embora não Tá, calma Tô de olho nos dois lados Caraca, sabia que tinha alguém ali Sabia Matou Você matou ele Um foi abatido Tu matou um Tu matou um Tu matou um Calma Olha, morreu Eu sou o novo caçador de avestruz Você matou um Matei um Um avestruz Olha, tá mortinho aqui com a cara no chão Deixa ele Cadê o nó? Cadê o nó, capivara? Mano, ele tem que ficar escondido Senão ele morre Aí Aonde que tem que explodir? É aqui, isso daqui? Pode botar aí, pode botar aí Bota aqui na parede, ó Bota aqui na parede, ó Que é melhor Ai, meu Deus Vamos lá Aqui Ah, meu Deus Corre Boa, Cole Boa Boa É coruja Tem um buraco gigante aqui Toma cuidado Pera Meu Deus Boa Boa Passamos Coruja, não cai, coruja Aqui Ó, Cole Eu vou jogar aqui a C4 Coloca uma TNT aqui embaixo Que eu vou explodir Beleza, beleza, beleza Ai Tem cara, tem cara, tem cara Aonde? Aonde? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ai, meu Deus Onde? Aonde? Eu não vejo, eu não vejo Tá aqui do meu lado, tá aqui do meu lado Ele vai subir na guarita, certeza Tá indo embora, tá correndo, tá correndo Não corre Boa Agora se esconde Fica num lugar Num lugar escondido Que eu vou explodir a TNT Vai, 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 vai Pode explodir, pode explodir Vou explodir, hein 3, 2, 1 Vai Meio quebrado isso aqui, mano É Paraguishon, não é possível Você comprou a TNT errada, meu querido Vou mostrar pra você como é que funciona a parada aqui 1, 2, 3 e... Não, meu Deus Boa, moleque Eu tô de guarda, eu tô de guarda Quem se quer fazer a passar por aqui Levará a bala da cara Nossa, tá cheio de grana, Cu Tá cheio de grana Pega aí, pega aí, pode pegar tudo Vamos roubar tudo, Coruja Caraca, bem que eu podia ter vindo com uma mochila, né Ali não tinha nada, não O Coruja já fez o rap em tudo Meu Deus, olha o tanto de Dima Olha o tanto de ouro, meu querido Ai, ai, onde veio esse tiro? Quase em mim, quase em mim também Cadê? Tem que ser a capivara A capivara está por aqui, Coruja Toma cuidado Toma cuidado com a capivara Ela é perigosa Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Olha a capivara Vai passar dois de rato pra nós, não Calma Calma aí, tô pegando tudo Como que eu tô tranquilo Espera Meu Deus, tem muita grana Eita, bergui O bicho Tá só bicho Vou matar ele Cuidado, Coru Vou esconder aqui da trás Calma Nossa, Coru, tem muita Vê aí nos baús de cima Pra ver se tem Tem, tem pra caramba Tinha uns aí Nossa, Coruja Fala pra mim Quanto diamante você já tem, meu querido Mano, eu acho que eu tenho Três packs de diamante Eu tenho Vinte e quatro diamantes, ó Não, tá ótimo, tá ótimo Leva os ouros aqui, ó Pega Porque se caso eu morrer Dei-me, dei-me, dei-me Pelo menos eu fico com o dinheiro Me dê metade Aí, ó Pronto Pega aqui mais um pack Vai ser abatido no meio do caminho Porque essa situação é complicada Aí, pronto Ai, meu Deus Não seja abatido Pelo amor de Deus Victor, ai, ai, ai Caraca, de onde Pera, eu acho que ele tá aqui, ó Quer ver? Filha da mãe Ele tá na guarita Quer ver? Cadê? Oxi Eu vou em cima dele Eu vou em cima dele, Coruja Mano, onde esse cara tá? Eu vou em cima dele Você vai lá? Tá louco, Coru? Ai, ai, ai Vê, Coruja, Coruja Se esconde aqui Se esconde aqui Tem uma porta aqui, ó Merda, não dá pra abrir ela Eu tenho a arma A ferramenta maravilhosa Para nós quebrarmos isso daí Tem? Aqui Ai, ai, ai Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, Coruja Quebra, quebra, quebra Ai, Coruja Vem, 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 vem Vai, vai, vai Eu tô de olho, eu tô de olho Vem não, vem não Vem não Ai, bora, bora Aqui não tem saída, Coruja Aqui, aqui, Coru Corre, corre, corre Tem saída sim Vambora, vambora, vambora Corre, Coru Corre, Corre Socorre Socorre, socorre Socorre Bora, 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 bora Ah, moleque Socorrendo, vou ficar milionário Riquisto Eu tô com sede Também é uma corrida dessa Ah, não Não Corre, Coruja Matei Matei ele, Coru Matei ele Volta 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 aqui Ah, moleque Tá de sacanagem Eu tô tirando pra cima Ah, é você Que susto Eu vencei que tinha mais voto Eu não sabia Ah, tá de sacanagem Foi fácil Foi fácil Easy Foi muito fácil Meu Deus do céu Falei que os dois eram Imbecis Mas as lendas do Polícia Ladrão Está de volta Se vocês quiserem mais Tem que deixar muito like Aí embaixo Eu e o Colzinho Venceu Porque a gente conseguiu Sair do banco Com o dinheiro E vivias da Silva Menos o Col Porque aí é impossível Mas se vocês amam demais Feliz do ladrão Tem que deixar o like aí embaixo Dá uma passadinha lá no canal Do Col Que tá muito Mas muito maneirão Porque agora O Corujinha Ele vai ser legal E vai ter um tchau Falou Ai